É tão difícil me chamar de Ana Carolina que eu até pensei, sou eu, mas sou eu mesmo. São tantos nomes, mas tá. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos funcionários da Câmara e todos os que nos... Não, se eu chegar em casa e não tiver aparecido com a máscara, meu Deus. Brincadeiras à parte, sou um pouco brincalhona, confesso. Meu nome é Ana Coirolo, eu sou mestranda em desenvolvimento regional pela FURB e venho aqui hoje representando a Associação de Educação Complementar por Amor. Sou voluntária deles, mas não falarei em específico de um trabalho desenvolvido por eles, mas sim de uma campanha idealizada por mim, em que eles serão um dos beneficiados. No mês de maio, iniciei a campanha Ciclo do Bem, que tem por objetivo o alívio à pobreza menstrual aqui na cidade de Blumenau. Creio que os senhores já estão familiarizados a respeito do tema da pobreza menstrual, justamente por trabalhos, né, por projeto de lei apresentado pelo vereador Almir Vieira, em apoio e parceria com as vereadoras Silmara e também Cristiane Loureiro. Mas para quem ainda não sabe, quem nos acompanha de casa, em situação de pobreza menstrual estão todas as pessoas aqui, incluindo meninas, mulheres e homens trans, que não têm acesso a itens básicos de higiene durante o período menstrual. Aqui a gente pode incluir os absorventes, água, saneamento básico, enfim. Para dar conta, né, durante o ciclo, por vezes é necessário usar a criatividade, né, e são utilizados itens não adequados para conter o fluxo menstrual, como papel higiênico, plástico, papelão, esponjas e até mesmo miolo de pão. É uma situação muito problemática e que afeta muito os brumenauenses. Mas, Ana, você tem dados, informações? Não, não há dados oficiais a esse respeito. Não é uma pergunta que se faça no censo, não é uma informação que o CRAS, o CRES, enfim, o CEMUDES, possua. Mas há, sim, casos de pobreza menstrual aqui em nossa cidade. E a partir do momento que a fome aumenta, a gente vê que outras pobrezas batem a porta, inclusive a pobreza menstrual. Pensando nisso, eu me coloco no lugar de uma mãe que, por vezes, é chefe de família, né, e que ali acontece que seu marido não dá mais assistência, inclusive abandona o lar, né. Essa mãe, por vezes, ela vai abdicar dela mesma para dar oportunidades, para dar comida para os seus próprios filhos. E, nesse sentido que ela abdica dela mesma, ela acaba caindo algumas vezes em pobreza menstrual. De meninas que faltam à escola porque não têm acesso a um único absorvente. Elas perdem dias, se eu não me engano, é por volta de 50 dias durante todo o período escolar que as meninas perdem, por conta do ciclo menstrual e de não ter acesso a absorvente. Também falo aqui, penso, em relação às mulheres que têm endometriose e chegam a menstruar 25 dias por mês. Mulheres que menstruam mais, mulheres que menstruam menos. E, sem contar que a menstruação, ela é tratada como um tabu, como uma coisa secreta, como quase um crime, sendo que é algo natural. Se não há menstruação, não há vida. Se não há menstruação, o ciclo da vida, ele não acontece. Então, falando dados da campanha, a campanha até o dia de hoje, ela arrecadou por volta de 3.400 reais, que estão sendo revertidos em itens como absorventes descartáveis, coletores menstruais, sabonetes, papel higiênico e por aí vai. Em questão de arrecadação, nós também tivemos pontos de coleta e chegamos a arrecadar por volta de uns 2.200 absorventes nos pontos de coleta. Além disso, a gente teve também uma parceria com a Enxame Comércio Colaborativo e a Útero de Pano, que a gente bateu a marca de 106 absorventes de pano doados. Aqui pensando também no sentido da sustentabilidade, que é muito importante. Assim como os coletores, que nós também tivemos a doação de uma empresa, que nos doou por volta de 10 coletores, e nós fizemos a compra de 15. Esses itens foram e serão destinados a ABLUDEF, a Casa Abrigo Elisa, a Associação de Educação Complementar por Amor, a quem represento aqui hoje, e a Marga da Harlich, da Ajudando o Próximo Blumenau. Então, vale ressaltar aqui que uma cidade como a nossa, que é tão alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade também da menstruação, com a erradicação da pobreza, da pobreza menstrual, com o empoderamento feminino, com a idade de gênico, questões de saúde, saneamento básico, enfim, todas as questões que impactam o menstruar com dignidade. Outras campanhas também estão em desenvolvimento aqui na cidade, como a campanha Saúde Íntima, idealizada pela Laide Braguirola. Braguirola, e me perdoe se falei o sobrenome errado, Laide, também absorvendo necessidades da Maria Eduarda Poleza e Amigas, acho que ambas são estudantes do curso de Direito, se eu não me engano, da FURP. Então, para quem ficou interessado e quiser saber mais sobre a campanha Ciclo do Bem, pode acessar o nosso Instagram, arroba ciclodobem, que lá terão todas as informações sobre a campanha, como a prestação de contas, que a gente sempre preza por todos os esclarecimentos, para que não fique nenhuma dúvida, e também questões de informação e mais conhecimento sobre questões relacionadas ao corpo feminino e ao ciclo menstrual. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, mas falando sobre esse assunto que é tão importante e muitas vezes tão esquecido nos nossos dias. Obrigada. Obrigada. Obrigada.